Fala galera do canal, beleza? E fala é o Chris, estamos de volta com mais um episódio de Donkey Kong GameCount 2. Muito bem-vindos! E galera, estamos aqui para explorar o mundo secreto, né? Quem assistiu o episódio anterior, o episódio de 1h20min de gameplay? Eu voltei lá desde o... primeiro não, o segundo mundo, né? Coletando as moedas DK que faltaram, os bônus que ficaram para trás também. E agora estamos... tudo ok. Ó, vocês podem ver, ó. Vamos fazer um flashback aqui, ó. Completo, um dos aqui. Tudo de boa. Aí eu não sei, a gente tem que derrotar primeiro o... Boz ou já pode ir no... Liberar o mundo lá, acho que vamos liberar o mundo lá, né? Vocês me falaram que eu tinha que comprar todas as dicas, né, do... Todas as dicas, mano. Será que eu tenho moedas suficientes? Quer ver, ó. Eu não sei se vai dar, não. Claro que influencia, né, na... Na porcentagem do game. Aqui e na vovó aqui também. No colégio, né? Ó. Não, salvar o jogo não. Eu acho que minhas moedas não vai dar. Ó, aqui eu comprei tudo. Bom, por desencargo de confiência, vamos fazer isso, né? Todo o Congão... Não, aqui é... É aquele... Pra ganhar vida, né? Quiz, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Enrolei essas dicas, né? Porque já... Já coletei... Bônus. É dica pra pegar os bônus, né? Se não me engano, acho que foi o Bruno que comentou. Precisava. Aí... Acho que foi o Gerdan Gamer que falou que não precisava. Feio das dúvidas, vamos comprar aqui, ó. Bastante moeda mesmo. Porque vocês me falaram que depois que você zera o game, você perde todas as suas moedas aqui, né? Então... Já que tá sobrando aí, né? Vamos gastar aqui. O colégio já tá aqui. Mara que dê pra comprar tudo. Tá. Agora... Aeroporto não. Aqui o voo. Deu. Quiserem ler, né? As dicas aqui. É só dar pause no vídeo também. Legendado aí. Boa. Fechou o do Congão, não é não? Vou fazer isso aqui, primeiramente. Bom que quando você contrata uma vez o serviço dele, fica gratuito, né? Naquele mundo. Ó, o colégio dos... As dicas, um ou outro eu já havia comprado. Mas faltou alguns, hein? Aeroporto. Congão, que é o museu. Ah, aqui eu comprei todos, ó. Beleza. Eu acho que vai dar as moedas. Vai sobrar até. Bom, beleza. Agora a gente pode voltar aqui pro porto. Vamos para o quarto mundo. O museu já tá bem aqui, já. Ah, aqui eu comprei tudo também. Legal. Menos mal. Colégio. O colégio que falta, né? Pra salvar. Beleza. Depois a gente salva. Depois de fazer isso, a gente salva. Pra ver... Quanto de porcentagem a gente tá. Beleza. Então já tá aqui. Agora o colégio. Tem que comprar também. Uma moeda. Maravilha. Agora é o último mundo. Deu bom, galera. Para as coisas. Olha lá. As moedas. Vai até sobrar. Aqui tem. Aqui. Colégio. Tenha certeza. Produta de ter acumulado um monte de vidas. Caraca. Olha a dica que ela dá, né? Puxa pra um final. Aqui, ó. Vamos salvar. 82%. Olha lá. 34 moedas bônus. E 34 moedas DK. Isso mesmo. Vamos ver. Vamos lá. Tá tudo salvo. Bonitinho. Agora a gente dá. Aqueles aí. Aqui. E vamos enfrentar. A primeira vez aqui. Primeiro boss. Primeiro boss não, né? Último. Nossa. Coitado do Kong. Ai, começou. Não. Nossa, mano. Como é que eu tô ruim? Não. Pera lá. Pera lá. Vamos lá. Ah, eu não. Não apertei, mano. Vamos lá. Aí, boa. Segunda etapa. Deu um save mesmo. Meu Deus. Não, não. Ah, mano. Ah, o negócio quica. Não, não, pera lá. Ei, ei, ei. Ah, mano. Oh, inferno. Ah, isso. Olha que desgrameira de chefe, mano. Ah, zoeira com a minha cara. Ah, erra. Ah, erra. Ah, erra. Ah, erra. Ah, que bosta! Ah, pelo amor de Deus! Nossa, mano, você vai... Tô até vendo, mano. Ah, eu vou dar save, galera. Sinto muito, tá? Muito culpa. Eu decepcionei vocês. Eu não ando muito bem, com paciência, sabe? Eu não ando muito bem. Eu deixei uns bugs aí. Eu não tava nem com cabeça pra gravar hoje, mas tô aqui. Porque senão vai... Ah, vai me atrasar demais isso aqui Pô, o timing disso aqui é uma porcaria, hein? Olha isso O timing bosta Não, 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 não Morrer ali, pelo amor de Deus Tem uma vida ali, peraí Olha isso Já era não, não já era ainda não Nossa, ele vem em câmera lenta, pera lá Ah, ele vai ficar invisível, na verdade Até aqui acho que troca o comando, né? Oxi Entendeu? Eu não Ah, nem enredou, mano Ah, era da morte mesmo isso aí Ah, ele não veio até aqui? Ah, ele vai ficar invisível Oxe, mas cadê? Ah, mano, vai te lascar? Nossa, eu já ia dar a bolota ali. Vai, acaba logo, filho. Nossa, você é feito o quê? É infinito? Olha isso. Negócio fuladaço. Não, não, não. Eu sabia, mano, que ia dar merda. Puta, que pariu, mano! Nossa! Ah, de novo. Sempre no mesmo lugar. Ah, de novo, de novo, bicho burro. Poder ali é fim de carreira. É só pular. Puta, que pariu, mano. Ele vai jogar para o outro lado. Não, não, não. Isso, legal, legal. Muito bem. Muito bem. Um, está lá. Um, está aqui. E aí, de novo, não. Es, eu estou com a minha mão. E aí, de novo, não. E aí, de novo, você está. E aí, super. E aí, em primeiro. Tchau, tchau. Foi a primeira parte. Caraca, mano. Ah, garoto, sabia que você ia conseguir. Didi, mas como é você ia falhar? Tendo aprendido tudo que sabe com o vovô Crank. Salvou aquele meu neto preguiçoso e ainda mandou o K. Rool que volta para o seu próprio pântano imundo. Nada mal para um novato. Mas claro, se fosse eu jogando ia garantir que K. Rool nunca mais tentasse um truque barato como esse de novo. Lembro que teria achado todas as crê-moedas e completado o tal do mundo perdido. Bom, não dá para esperar que você ia pegar tudo na primeira partida, né? Mais uma coisa. Quantas das minhas moedas da EK especiais você achou? Jogadores de verdade como eu com certeza teria achado um monte delas. Vejamos como foi o seu desempenho. Fiquei em segundo. Pois bem, os resultados já estão na minha segunda tela e essa é a hora. Agora todos acalem-se enquanto leio o aguardadíssimo resultado. Ei, nada mal para um canguri. Tá certo que você para virar um herói tão grandioso como eu ainda tem algumas moedas para ir atrás. Se quiser ver seu progresso limitado nessa tela, aperte os botões de ombro L e R enquanto estiver em qualquer uma das telas do mapa. Ah, legal. Agora vaza e vê se acha minhas outras moedas. O que duvido seriamente que o fará. Ah, passei o Yoshi pelo menos ali. Mario tá em primeiro. Elenco de personagens. Terrestres trogloditas. Nick. Clique, clac. Espinhudo. Gato de nove caudas. Ou Sonic.z. Esvoaçador. É da música. Mini Pescocin. Zunzunidor. Azante. Nossa, o pior é desse pássaro. Aquáticos abissais. Plutuasano. Duri. Cadê o Ken? Puf Tup. Bocão. Bocudo. Ha, ha, ha. Remindios mercenários. Trocoperneta. Trocoescalador. Trocopulador. Trocou cachorro. Trocou barris. Trocou gancho. Trocou espadachim. Trocou camuflado. Trocou canhão. Trocou bombado. Trocou vagão. Trocou ossos. Clava. Corvo. Chefões cabulosos. Corvo. Cutelo. KCTT. Colônia Zumzumnidor Capitão King Roo Amigos Animais Hamby Enguarde É um meio estranho, né? Atlee Whither Rapper Bonks Não sei falar o nome dele Glimmer Clã dos Kongs Blank Também não sei se é o certo falar o nome deles Funky Wrinkly Frank Don't K É seliprisa Tixi Tid Nossa congregação de Kongs Escorbúteos Escorbúteos É isso, esses são os créditos aí do primeiro, aquela parte né? Dá pra pular Ei, tô esperando o que? Tô esperando o que? Não tem segredo algum escondido aqui, filhinhos Ah, no entanto, há uma penca de funcionalidades especiais na página de descrição de jogo, apesar de eu ter certeza que serão de pouca utilidade, para achar essas opções lixo, aperte para baixo várias vezes, quase se fosse você, vem atrás disso. Agora, tira esse cartucho fora e me deixa dormir, eu mereço esse descanso Legal Volta lá para o início Vamos download e ver como é que faz aqui Foi para 87% 77% E A gente vinha aqui, vamos ver Ah tá, ficou já Se eu tivesse ganho sim Caraca, já deu quase meia hora de gameplay Então, vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá para o primeiro mundo, que é lá que a gente vai começar E não tem, mano E não tem, mano Não tem O mundo do jacarezão lá É Tem Estranho né, então beleza É realmente, eu fiquei com um zero de moeda de bônus Vamos não, de coadinha que pega na fase né Caldeirão do crocodilo, então é aqui que a gente vai no primeiro mundo, no segundo mundo Que é aqui, ó, o quiosque do clava, então a gente vai desbloquear as fases secretas lá do mundo perdido Então no próximo episódio, a gente continua aqui Beleza galera, não esqueçam de deixar o like Para fortalecer o vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito Muito obrigado pela presença Eu por aqui, um bom jogo a todos Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau